Programa bacana, um oferecimento, as PEB Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Pivida, faz bem pra você. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Apanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade. O amanhã para a sua vida. Antônio, você conhece quanto tempo, Márcio? Ah, eu conheço Márcio desde criança. Desde criança? É, porque eu morava ali na Brás de Aguiar, né? E a Climep ali na Brás de Aguiar também. Então, eu conheço o doutor Newton desde criança. Não vacinávamos lá, então a gente tem um grande convívio já desde criança. Esse negócio de vacinar na Climep é incrível, né? Todo mundo vacinou na Climep, né? É verdade. É a história de Belém, né? Tem umas coisas em Belém que fazem parte da história. Então, se com uma chuva, a Climep faz parte da história de Belém. Agora, bom, já que você conhece ele há tanto tempo, essa veia empreendedora apareceu cedo? Cedo. O Márcio sempre foi muito empreendedor e visionário, né? Então, ele cedo se apaixonou pelos negócios e nós começamos a trabalhar juntos cedo também. Fizemos várias coisas juntos. Hoje estamos com muitos empreendimentos juntos e a gente acredita muito na visão, no toque de midas do Márcio. O Márcio tem... ele sabe o que ele quer e ele sabe o que o público quer. Então, isso é muito importante para um empresário de sucesso. Que empreendimentos são esses? Ah, hoje nós estamos construindo junto o Lumine, lançamos o Área, o Dom e estamos com mais uns empreendimentos... O Life e estamos com mais uns empreendimentos aí engatados já para serem lançadas. O químico é uma figura muito conhecida da engenharia, da construção aqui da cidade. Quanto tempo de trabalho já químico, de carreira? Como engenheiro, 47 anos. 47. Mas como eu comecei como apontador de obra, ponha mais 8 em cima desses 47. Começou como apontador, né, rapaz? Exatamente. E esse trabalho com o Márcio faz quanto tempo já? Desde o primeiro dia da MB. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Quando o Márcio começou a trabalhar, começou a empreender, eu já fui o calculista dele. Então, você tem uma condição de poder falar um pouquinho das características dele, né? Quer dizer, hoje eu escrevi lá no Bacana News que o Márcio teve a capacidade não só de vir fazer um trabalho muito bom, inovador, mas com isso movimentou o restante das construtoras que também começaram a correr atrás, né? Exatamente isso. Eu digo, eu penso assim, né? Sai a notícia na imprensa e a notícia se espalha e os empresários se retraem. Aí a notícia se torna verdade com certeza, porque os empresários se traem muito bem. Aí aparece alguém, de repente, que faz quatro lançamentos enormes no meio de toda a suposta crise. No momento em que ele faz esse lançamento, os empresários se sacodem, os empresários que estão parados com medo, os investidores, começam a fazer empreendimentos também. Ora, então, eu diria assim, sabe? É muito mais do que ousadia. É perspicácia. O cara parece que enxerga alguma coisa. É uma característica. E vai buscar, sabe? É uma característica dele. É uma característica dele. Olha comigo, Jorge Simões. Olha, você também conhece o Márcio já faz tempo, né? Há muitos anos. Eu queria um pouquinho dessa convivência que você tem com ele, dessas características dele. A gente está entrevistando algumas pessoas e falando um pouco das características do Márcio, né? Aham. Mas no Márcio, nós começamos juntos no Lá Residência. Sim. Foi o primeiro presidente. Fiz o lançamento do Lá Residência. Eu lembro. Nós estávamos lá. Você estava lá. Fivemos juntos. Eu saí à noite do escritório. Era uma sete e meia. O Márcio marcou comigo lá na Lá Residência. Estava lá. E aí, eu lembro até. Exatamente. Exatamente. E desde aí, fizemos várias parcerias juntas. Graças a Deus, todas de sucesso. Entendê? E estamos aí, ainda juntos, em alguns projetos, entendeu? O Márcio é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa de ideias fantásticas. Ele flutua, entendeu? Ele não sei como, ele consegue descobrir tudo que a gente não consegue, entendeu? É impressionante. É impressionante. Agora, ele conseguiu também com isso. Eu acho que isso é muito bacana. Mudar um pouco o panorama de uma cidade que já vinha repetitiva na questão imobiliária, né? É, ele é muito inovador, né? Ele gosta de projetos grandes, diferentes. Ele vai atrás de novidades, não quer nada repetitivo. Nisso, ele é um grande articulador. Nisso, ele corre atrás mesmo de coisas diferentes, para ser o primeiro a chegar primeiro. É isso que faz a diferença nos projetos dele, entendeu? Olha, o Léo Conceiro da Quadra. A Quadra Engenharia já é uma parceira antiga do Márcio, mas primeiro eu quero saber o seguinte. Quanto tempo de quadra já? Quadra são 39 anos. 39 anos. Nesse tempo todo, a Quadra construiu muita coisa e muita coisa junto com a AMB, não é isso? Sim, sim, sim. A nossa parceria com a AMB começou em 2003, quando foi fundada a Quality, que éramos nós, junto com o Márcio e o Jefferson, foi o início aí dessa... Que era o flat, né? Eu fiz o lançamento... Lá Residência. Lá Residência. Eu fiz o lançamento do Lá Residência, estou lembrado muito bem. E já era inovador, né? Sim, para a época já era uma inovação, lá na Gentil, e foi já uma grande inovação para a época. Agora, Leopoldo, me fala um pouquinho dessas características do Márcio como empreendedor mesmo, né? É, o Márcio é diferenciado. O Márcio é um cara que Belém era pequeno para ele, eu sempre disse isso. E está aí, hoje ele está fora de Belém, está em Curitiba, lançando por lá, trabalhando por lá. E o Márcio, ele é acima do nosso mercado local. O Márcio é um cara diferenciado, é um cara inovador e que tem hoje uma equipe maravilhosa, parceiros muito bons, uma equipe dentro da MB que ajuda muito ele, que hoje praticamente toca a empresa sem ele, com ele em Curitiba. E ele entra mais nessa parte da inovação, que é o que ele sabe fazer bem. O que é que vocês têm de lançamento juntos agora? Lançamento juntos, a gente já teve o La Residência em 2003. De lá para cá, nós lançamos juntos mais o Conexion Evolution, depois demos uma parada na parceria e retomamos. E hoje nós estamos aí com Life, Dom, Área, Collection, Jardim, vem aí mais, é muita coisa, eu não estou nem lembrando, Memory. Tudo isso em parceria? Tudo isso em parceria da MB com a Quadra. Primeiro a cobrir um empreendimento meu. Verdade, La Residência. Foi você, e eu não esqueço disso. E isso é motivo de orgulho para mim de ver aqui, 14 anos depois, voltando aqui. Verdade, La Residência, foi um sucesso, eu lembro até hoje, foi à noite, conversar com ele e depois teve o evento. Foi, foi muito bacana. Não foi isso? Mas você está contente, lógico, uma carreira de 14 anos com a MB, primeiro não era a MB, que chamava. Era a Quality, e depois foi mudando de nome, e depois teve que criar uma empresa, vem na cá, filhinho. E esse aqui é meu sucessor. Olha aí. Eu já mexo com o negócio, já tem o seu escritório já. Já tem? O dele é MG Capital, é Miguel, né? Foi, ele já fez a logo dele. Já tem tudo isso? Já tem isso, Miguel? Tem. Já? Deixa eu ver o livro do papai. Sim. Tu gostou? Sim. Está bonitão aí, né? Sim. E esse é o João Pê, o mais velho. Tudo bem com você também? Tudo bem. Tudo bem? É a JP Capital. A JP Capital. Está tudo pronto. Eu acho isso bacana demais. Você, bom, você nesse tempo todo, só pra gente falar um pouquinho rapidinho, quantos metros construímos? Olha, a conta que eu fiz pra esse vídeo foi de 400 mil metros quadrados concluídos em obra. Sim. 400 mil. Agora, com os próximos dois anos, com os empreendimentos que estão sendo lançados, isso vai passar de 500 mil em dois anos. Passa de 500 mil em dois anos? É, em dois anos. Agora, eu escrevi hoje lá no Bacana News uma coisa que é verdade. O Márcio, ele inovou no mercado imobiliário, residenciais, comerciais, a história dos shoppings, a história dos CDs, loteamentos. Isso teve uma vantagem, não foi uma vantagem para a AMB e para o cliente da AMB. Não foi, não. Foi uma vantagem que sacudiu o mercado imobiliário que estava muito parado, muito igual. Todo mundo teve que correr, né? É, concorrência saudável, né? Porque a concorrência, quando levanta o preço e traz qualidade, as pessoas procuram fazer produtos também com melhores qualidades e até com margem de lucros melhores, né? E isso faz com que o mercado se fortaleça, né? Mas o mercado também teve que ir atrás dessas inovações que você propôs, né? É, sempre. E a gente não me importa de criar tendências para que os outros venham atrás. Eu acho que isso é saudável. Eu também, às vezes, me inspiro em empreendimentos de outras cidades e trago para cá. E outros se inspiram em mim para fazer empreendimentos. Isso é assim que funciona, né? É a globalização, né? É desse jeito. Mas, assim, parabéns. Tá bom? Parabéns para você, para a AMB e para todo mundo que faz essa empresa. Como ele falou ali, não é pouca gente não, é muita gente envolvida. É verdade. Obrigado. Obrigado a você. Programa bacana. Um oferecimento, as PEB Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Pivida. Faz bem para você. Churrascaria Pavan. Há 30 anos servindo delícias. Apanema Saúde Center Hospital e Maternidade. O amanhã para a sua vida.